O amor está em viver O amor está em viver O amor está em viver Minha rádio é o que está Oh! 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 Minha rádio é o que está minha Não estará com os frutos da morte que vai me derrubar Em morte do coração Hoje é um dia que é ideal E acerto o chão que é a morte que vai ser bom E ouve-se a glória E acerto o chão que é a morte que vai ser bom E acerto o chão que é a morte que vai ser bom E acerto o chão que é a morte que vai ser bom Maltê ao chão que é a morte que vai ser bom 1, 2, 3, 4, 4. Boa! Boa!